Momento de aflição vai passar Momento de choro você vai esquecer Porque o Filho de Deus está descendo sobre o teu corpo Você que o espaço não vai nos permitir A chamar os irmãos a colocar aqui na frente Mas eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado Pega aí E você entrou aqui E estava no momento do choro Esquece o choro agora Está no momento do sacrifício Esquece ele agora Está moendo? Eu sei Deus também está Você já recebeu o pão Que é a palavra Fortaleceu Te incentivou Agora é a hora de você receber o vinho no homem E eu entendo que para receber o vinho no homem O homem tem que dar liberdade O homem tem que estar preparado Eu quero lhe convidar a tirar a tampa do teu homem e dizer Deus enche de vinho Eu vim aqui Senhor para sair daqui diferente Eu vim aqui Senhor para sair daqui alegre, renovado, consolado Eu quero lhe dizer, tira a tampa do odre Que o vinho de Deus vai descer Pode cantar o cantor Marcos Silva E você irmão que está aqui Que veio receber de Deus Abre a tampa do odre Salmos 81 verso 10 Você conhece muito bem Eu sou o Senhor teu Deus Que te direita a terra no Egito Abre bem a tua boca E eu te encherei É noite de Deus te encher Eu quero ver este lugar ser cheio Do vinho e da glória de Deus Só você que está sentindo já este vinho que desce O meu Deus Este é o meu Deus Este é o meu Deus Aleluia Jesus Descute, descute, descute Glória a Deus Descute, descute da tua bênção Aleluia Deixa ele encher o teu homem Olha aí Levante a mão Quando Deus Entra na calça Ele levanta, pode sobrar O homem de nosso lado Ele levanta ela Ele esfria Afonado Deixa Deus te tocar Neste momento Você que veio Para receber E veio Para se alegrar Quando Deus Entra na calça Que acredita ainda Nos teus sonhos E que Deus Está na tua calça Glória e te faz Agora é o Senhor Quando Deus Entra na calça O pequeno Surpreende Destrói gigante Agora é o Senhor Quando Deus Entra na calça Meu Deus O vento forte É transformado Em brisa Para Um sinal Da tua glória Ele é o Senhor E o sinal Se a coisa A tua cura Se a arte O profeta Da calva Leão Tem que jejuar Se Deus Está no controle Tem que obedecer E ele não é mágico Mas faz parte Se abrindo nada Ele faz tudo existir Ele acaba de fechar o tempo Vai chover aqui Vai chover uma chuva de vitória Vai descer O temporal de glória Eu creio E vai acontecer Um terremoto Santo aqui Reza nessa chuva Sem bomba no mistério Tem que ter fogo E lenha no altar Glorifique, adore, exalte E deixa Deus te usar Vai chover uma chuva de vitória Vai descer O temporal de glória E vai acontecer Um terremoto Santo aqui E entra nessa chuva Sem bomba no mistério Tem que ter fogo E lenha no altar Glorifique, adore, exalte E deixa Deus te usar Vai, Deus Oh, Jesus Oh, Deus Aleluia Oh, Deus Ele entra na fornalha Faz o fogo esfriar Se o profeta está na cova Leão tem que jejuar Se Deus está no controle Tem que obedecer E Ele não é mágico Mas faz parte abrindo Nada Ele faz tudo existir Ele acaba de fechar o tempo Vai chover aqui Vai chover uma chuva de vitória Vai descer Um temporal de glória E vai acontecer Um terremoto Santo aqui E entra nessa chuva Sem bomba no mistério Tem que ter fogo E lenha no altar Glorifique, adore, exalte E deixa Deus te usar Vai chover uma chuva de vitória Vai descer Um temporal de glória E vai acontecer Um terremoto Santo aqui E entra nessa chuva Sem bomba no mistério Tem que ter fogo E lenha no altar Glorifique, adore, exalte E deixa Deus te usar Vai chover uma chuva de vitória Vai descer Um temporal de glória E vai acontecer Um... E vai acontecer E vai acontecer E vai acontecer E vai acontecer